Olha, gente, que bonito o meu boletom, comprei da China, o que vocês acharam? Baratinho, depois mando o link pra vocês. Não repara no meu cabelo não, gente, que tá chegando no fim do ano e eu queria cortar o cabelo uma vez só antes de virar o ano. Então eu tô esperando chegar mais pro final de dezembro e aí eu vou cortar, tá? Se a minha barba estiver meio esquisita, é que o meu barbeador quebrou aí eu tive que usar uma lâmina velha, enfim. Eu tô contando essas coisas pra vocês porque faz tempo que a gente não conversa, né? Acontece tanta coisa assim, né? Eu sinto saudade de conversar com vocês. Mas enfim, vamos pro vídeo de hoje que é o que interessa, né, não? Então vambora. Oi, galera! Tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Felipe Paive. Pra você que já me conhece... Oi! E sejam bem-vindos ao meu canal! O que é que é meu coração? Vamos lá, gente. Hoje não vai ter cenário, não vai ter nada porque eu tô com pressa pra sair daqui a pouco também. Eu tô com... Ah, que endiano, gente. Tá me matando. Então hoje eu tive que montar tudo rapidinho aqui. Botei a ring light mesmo, tô gravando com o meu próprio celular. Nem tem microfone, então se o áudio não estiver muito bom, desculpa. Se bem que o áudio do iPhone é bom, né? Bom que eu posso usar essa lente. Olha que lente esquisita. Ela é meio assim, né? Aí olha só como eu fico esquisito. Jesus, eu já sou feio aí desse jeito. Mas enfim, aí eu gosto de ficar brincando com as coisas. Mas vamos lá! Tô fazendo esse vídeo porque, cara, já é dezembro. Meu Deus do céu! Sabe aquela música do... Então é Natal... E o que você fez... Eu realmente, assim... Nada! Nada! Mas eu vou deixar o vídeo de Natal mais pra frente. Tipo, gente, ainda não entrou aqui dentro que a gente tá chegando no fim do ano. Já chegou, no caso. Ainda não caiu a ficha. Parece que, sei lá, parece que é outubro. Parece que a gente saiu em julho, não sei. Gente, o ano passou assim! Eu entrei numa crise esses dias de... Caramba, mês que vem eu faço 20 anos. Vocês têm noção que eu vou fazer 20 anos mês que vem? E eu comecei esse canal com 16 anos? Tipo, muita coisa mudou na minha vida. A pessoa do começo do canal não sou mais eu. Eu sou outra pessoa. E é bizarro, cara! É bizarro quando eu falei pra pensar. Que eu falei, mano, eu vou fazer 20 anos. Tipo, 20 anos! Isso é muita coisa! Eu sempre tenho um pouco da crise do aniversário quando eu tô chegando perto de alguma data muito importante. Foi assim com 16, foi assim com 18 e com 20 não vai ser diferente, né? Eu sempre acho que eu não aproveitei os anos anteriores. Sempre me bate essa crise, mas tudo bem. Vou desconstruir na terapia. Aliás, gente, eu comecei a fazer terapia. Fui no psicólogo hoje. Hoje é o dia que eu tô gravando. Primeira sessão. Amei! Super recomendo, gente! Façam terapia! É muito legal! Mas, enfim, isso também é assunto pra outro vídeo, gente. Mudou... Nossa, mudou tanta coisa na minha vida, né? Durante a quarentena. E eu tava pensando em fazer esse vídeo aqui. Mas pra gente recapitular e pensar um pouco, né? Do que mudou na nossa vida, né? Principalmente na minha. Eu vou contar pra vocês desde o começo do ano. Quando virou 2020, eu falei, esse vai ser o meu ano! Meu ano sai de baixo que eu tô passando. E, de fato, começou sendo o meu ano. 2020 começou perfeito, gente. Eu tive meu aniversário, foi tudo de bom. Passei com meus amigos, com minha família. Chegou fevereiro, março. Tava indo pra faculdade com meus amigos. Cheios de projetos, vários sonhos. Comecei a tirar minha carteira de habilitação. Começou, assim, o início de um sonho. E aí, deu tudo errado. Começou a pandemia, como vocês já sabem. Daí, começou a montanha-russa emocional. Esse ano, cara, resumindo pra vocês, foi um ano de muita frustração. E muito aprendizado também. E de muitas realizações. É muito doido quando a gente bota na balança, assim, sabe? Quando você faz uma recapitulação, ou recapitulamento, ou recapitulamento. O português eu não melhorei, vocês viram? Mas é muito louco quando a gente volta assim. A gente vê que tudo que a gente planejou não deu certo. Mas a gente também realizou muitas coisas. Mas vamos começar falando da parte ruim, né? Que é da parte ruim que vocês gostam. Eu tava começando a tirar minha carta de habilitação, em março. Eu ia começar a fazer aula teórica. E tive que parar. O Detran parou, por causa da pandemia. Então eu vim voltar a tirar minha carta em outubro. Tô até hoje lutando pra fazer a prova do Detran, porque o sistema cai. Enfim. Tinha planos com a faculdade de fazer vários projetos de vários sei o quê. Também morreu tudo por causa da pandemia. Tinha projetos pessoais também. E realizações minhas que eu queria realizar esse ano também. Foi tudo por água abaixo. Isso foi me frustrando, sabe? 2020 foi um ano muito frustrante. Acredito que pra todo mundo, sabe? Eu acho que todo mundo sempre cria planos pra quando chega um ano novo. E quando não dá certo, a gente se frustra um pouco, né? Eu acho que isso é normal. Mas em compensação, ao mesmo tempo, também foi um ano que eu tive grandes realizações, sabe? Talvez se eu não tivesse dado esse break, eu não tivesse parado pra pensar na minha vida. E eu não tô falando que a pandemia foi uma coisa boa. Nada de... Pelo amor de Deus, gente. Foi uma coisa horrível. Matou um monte de gente. Tá matando um monte de gente. Eu não tô falando que foi uma coisa boa pra mim. Porém, foi através do que aconteceu da gente ter parado um pouco, que eu parei pra refletir mais na minha vida. Parei pra refletir sobre o que eu estou fazendo, qual o meu objetivo, pra onde eu quero ir. E eu cheguei na incrível conclusão de que talvez o canal morra um dia. Calma, não vou abandonar aqui. Calma, ainda não. Tava pensando aqui com meus botões que talvez algum dia o meu canal do YouTube vá morrer. Porque é uma coisa que não tá me dando muito retorno, sabe? Agora, por exemplo, a maioria dos digitais influencers que surgem por aí, quase ninguém tá vindo do YouTube, sabe? É a galera que tá vindo do Instagram, é a galera que tá vindo do TikTok, é a galera que vem de outras redes, sabe? Não existe mais aquilo de que você quer ser um digitais influencer, você quer trabalhar com internet, você tem que ter um canal no YouTube. Isso não existe mais há muito tempo. Isso é uma coisa que eu parei pra pensar muito que talvez isso aqui, embora seja o que eu mais gosto de fazer, o YouTube ainda é a rede que eu mais gosto de produzir conteúdo, talvez eu esteja dando murro em ponta de faca, sabe? Pelo menos por enquanto. Então eu penso que talvez algum dia o canal vá morrer, sim. Não vai ser agora, vou continuar com ele aqui. Ainda tenho muitos planos e muitos projetos. Mas, sinceramente, daqui uns dois anos, não sei se eu ainda vou estar por aqui. É meio bizarro parar pra pensar nisso, sabe? Porque eu sempre gostei do meu canal, eu sempre tive muito carinho. Independente de resultados, de views, de likes, eu sempre fiz com muito amor e muito carinho. Sempre senti que aqui era o meu espaço, sabe? E isso é uma das coisas que não me fez desistir ainda. Agora eu saiba que não são muitas pessoas que me assistem aqui, eu já fico feliz de receber um pequeno feedback, sabe? Às vezes eu recebo uns comentários ali, aqui, eu fico muito feliz e muito grato, tá? Não pensem que eu sou ingrato, tá? Mas é uma coisa que, por exemplo, fez eu parar pra refletir. Outra coisa que a quarentena me trouxe também foi o TikTok. Eu julgava aquilo, eu falava que porcaria, uns vídeos, um povo fazendo uns negócios, uns um quê? Não, não presta não. Fui baixar, pra quê? Viciei no negócio, gente. Amo o TikTok hoje em dia, amo produzir conteúdo pra lá também. Não é a minha rede preferida, mas eu amo produzir conteúdo pra lá também. E lá eu já tô com mais de 20 mil seguidores. Entende, gente, que louco? Em menos de um ano, eu consegui mais de 20 mil seguidores numa rede social. E aqui no YouTube, que eu tô lutando desde 2017, eu não consegui nem 10. Então é uma coisa meio frustrante pra gente que produz conteúdo, sabe? E foi uma coisa que fez muito eu colocar na balança em qual rede eu devo focar, entende? Hoje o TikTok tá em alta, então talvez seja melhor eu focar mais lá, entende? Daqui um tempo pode surgir uma outra rede social, o Shurivisks. Aí eu vou focar no Shurivisks, entende? Porque é o que traz público, é o que eu posso mostrar o meu trabalho. Porque acima de tudo, eu quero trabalhar com a internet, sabe? Eu não faço isso aqui por brincadeira. Eu faço porque eu quero que isso vire a minha profissão um dia. Eu tenho que surfar, eu tenho que fazer o que eu gosto, sim. Igual eu falei pra vocês, não vou abandonar o canal agora, eu gosto muito daqui. Mas eu também tenho que pensar no que me dá um retorno, entende? Então a gente tem que sempre conciliar o emocional ao racional, entendeu? O trabalho, a diversão. Então foi uma das coisas que o TikTok me trouxe. Outra coisa que a quarentena me fez também foi, infelizmente, dar uma pausa no meu podcast, O Universo Bacurau. Eu amo o meu podcast, gente. Eu amo produzir conteúdo pra podcast. Vocês não estão entendendo o quanto que eu amo esse universo. Eu acho incrível demais, que me dói ter que dar uma pausa lá. Mas é porque realmente o meu podcast, ele tava tomando um rumo que eu não tava gostando, Que não tava mais me agradando, sabe? Eu acho que, acima de tudo, eu tenho que produzir um conteúdo que eu goste, sabe? Que eu gostaria de assistir. Afinal, sou eu. É minha imagem, é minha voz, são meus pensamentos. Então eu tenho que me agradar primeiro, sabe? Eu não quero ser aquele tipo de pessoa que produz conteúdo só porque as pessoas gostam, Mas eu tô me sentindo mal, sabe? Eu não gosto de fazer aquilo. O meu podcast tava tomando uns rumos que ele tava meio largado, sabe? Eu tava fazendo de qualquer jeito, porque tinha que fazer. E aqui, e ali. Um episódio aqui, outro ali. Então eu falei, vamos parar. Para. Vamos dar uma pausa. Parei o podcast completamente. Tô com planos dele voltar em 2021 de novo com tudo. O universo Bacurau. Tô com várias ideias, gente. Várias, várias coisas aqui. Só tá faltando eu botar em prática. Mas eu já comecei. Tem muita coisa que vocês, enfim, vou nem falar mais. Mas a quarentena também fez eu parar pra pensar muito sobre o tipo de conteúdo que eu tô produzindo. Se vocês que me acompanham mais há muito tempo, Vocês veem que o conteúdo do canal mudou bastante daqui. Eu parei de fazer uns videozinhos mais de humor, de tag, de não sei o quê. Ultimamente eu tô fazendo uns vídeos mais cabeça, pode-se dizer assim. Não é meio cabeça, porque eu falo umas bosta, né? Mas é uma coisa mais, tipo, sobre saúde mental. Sobre como é ser um jovem hoje em dia. Produzindo conteúdo sobre as pressões que eu sofro. E esse tipo de coisa. Porque é o que faz sentido pra mim hoje, entendeu? É o que eu gosto de produzir hoje aqui pro YouTube. Eu migrei um pouco o meu conteúdo. Eu deixo pra fazer as coisas de humor, bobinhas, mais engraçadinhas. Lá no TikTok. Porque eu acho que lá combina mais do que aqui, entendeu? Então a quarentena me fez parar pra pensar muito no tipo de conteúdo que eu tava fazendo. Nos rumos que eu quero seguir da minha vida enquanto a isso. Foi uma coisa, posso dizer, positiva. Claro que por trás disso veio muito choro. Muita dor de cabeça. Muita insegurança. Muita ansiedade. Muito tudo por trás de tudo isso. Sim, veio. Mas é muito bom saber que hoje eu já tô mais esclarecido, sabe? Das ideias. Eu já consegui me achar, sabe? Eu pirei bastante na quarentena. A quarentena detonou a minha saúde mental. Gente, desculpa. Mas o isolamento me cagou. Desculpa, mas né? Mas já estou melhor, tá vendo? Já tô voltando. Tudo aos poucos de novo. É isso que dá a gente tentar abraçar o mundo inteiro, né? Às vezes a gente quer abraçar o mundo todo. E daí a gente não abraça nada, né? Não, eu amo que agora eu consigo abrir os braços assim, ó. Olha que legal, vocês verem tudo. Que excelente. Olha, olha. Outra coisa que o ano de 2020 me proporcionou é poder planejar a minha viagem. Que eu vou fazer um intercâmbio pro Chile. Eu ia fazer agora em janeiro, no meu aniversário. Já não sei se vai estar podendo por causa da pandemia. E por causa de outras coisas que aconteceram aí nos bastidores. Essa viagem ainda vai rolar, sim. Mas eu acho que não vai acabar o ano agora em janeiro. Mas tudo bem, né? Acontece fazer o quê? Fiquei muito triste. Fiquei muito, muito decepcionado. Mas acontece, né? Imprevistos acontecem. A gente não pode prever. E é aquele ditado, né? Vamos fazer o quê? Então, bom. 2020 me proporcionou poder planejar essa viagem. Então vai rolar, gente, tá? Em breve vão ter vlogs de viagem aqui no canal também. Olha, 2021 promete, gente. 2021 vai ser só prao. Eu tenho muitos planos aqui pro canal também ainda, tá? Eu tenho muitos planos pra minha vida também. Igual eu falei pra vocês, eu comecei a fazer terapia também. Eu tô só tentando cuidar mais de mim, sabe? Cuidar mais da minha saúde. Cuidar mais dos meus pensamentos e tal. Porque eu sou muito novo. É uma pressão muito grande você tá falando pra uma câmera na internet. Porque você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala. Do jeito que as pessoas recebem o conteúdo que você tá fazendo. Então eu tô me priorizando, sabe? Eu tô me colocando em primeiro lugar. Então às vezes eu tô meio sumido daqui. Às vezes eu sumo do YouTube. Às vezes eu tô sumido de outros lugares e tal. É porque eu tô cuidando de mim, tá? E eu peço muita paciência de vocês, tá bom? Eu peço muita compreensão. Porque quando eu voltar com tudo, vocês não estão preparados. Então sempre reparem, gente, que eu tô vindo aí com tudo. Eu fiz esse vídeo aqui mais pra me explicar pra vocês do que tá acontecendo. Pra falar pra vocês que, cara, já estamos em dezembro. As coisas passaram voando muito rápido. Essa pandemia só veio pra mostrar que a vida é um sopro. E a gente não é nada, né? Mas tamo aí firmes e fortes. 2021 tá chegando. Só vão vir coisas boas. Vai vir a vacina. Vai vir tudo. E eu, de verdade, eu só tenho pensamentos positivos pra 2021. Nossa, esse vídeo tá parecendo de ano novo. Não, ainda tá no começo de dezembro. Ainda vai ter mais uns vídeos aqui. Calma. Mas enfim, é isso, gente. Que eu tinha pra falar pra vocês essa semana, tá bom? Não desistam de mim, porque eu não desisti de vocês, tá bom? Eu tô só me cuidando, me priorizando, pra trazer o melhor tipo de conteúdo pra vocês, tá? Então, muito obrigado se vocês me assistiram até aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, que me ajuda bastante. A gente tá quase com 10 mil. Seria meu sonho chegar em 10 mil até o fim do ano. Mas eu acho que não vai tá rolando. Mas vai aqui, né? Pelo menos em janeiro, vai. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Tá tudo aí na tela e também tá tudo aqui na descrição. E não se esqueçam que a gente tem um vídeo aqui todo sábado, gente. Tchau! Tchau! Gente, eu amei essa lente, esse negócio. Olha!